A palavra do Senhor diz assim Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso Vamos orar Bendito Deus, nós estamos hoje abrindo mais um ano letivo da nossa escola dominical e para ele pedimos a tua bênção pedimos que tudo o que foi preparado e que será ministrado abençoe com edificação a tua igreja e rogamos que a palavra do Senhor seja o objeto de todo o nosso interesse durante todo esse tempo pedimos isso em nome de Jesus Amém Senhor Deus Esse texto de Pedro, ele tem uma singular importância para a nossa fé porque ele resume de certa forma os fundamentos da fé cristã Pedro apresenta para nós aqui pelo menos três fundamentos no qual a nossa fé está arraigada e nos quais nós precisamos estar firmemente presos e seguros primeiro ele diz no verso 16 que a nossa fé está profundamente arraigada no testemunho apostólico ocular dos acontecimentos do Evangelho Pedro diz que ele estava presente em todos os acontecimentos relacionados ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo portanto, quando nós testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo e pregamos a palavra nós não estamos dizendo para as pessoas simplesmente que tivemos uma experiência pessoal particular e íntima com Deus nós estamos falando de acontecimentos que se deram na história e Pedro diz que o que sustenta a sua fé não é a experiência íntima que ele teve com Jesus mas é o fato de que ele presenciou todos aqueles acontecimentos eles aconteceram mesmo o terceiro fundamento está no verso 21 que é exatamente a revelação que nos é dada na Escritura Pedro diz que nada do que está escrito na Escritura veio de nós mesmos mas veio do Espírito Santo movendo homens santos para escrevê-la nós não depositamos a nossa fé num livro puramente humano mas num livro que tem a sua origem divina e que foi preparado para dar o seu testemunho de forma que as pessoas humanas entendessem a palavra de Deus nós estamos falando do testemunho divino em linguagem que os homens possam entender Deus escolheu homens e os preparou e os impulsionou e os moveu a escreverem as palavras nas quais nós depositamos a nossa fé nesse livro sagrado e o terceiro fundamento é o que eu gostaria de me concentrar por alguns minutos sobre ele que na verdade é o segundo, está no verso 19 é exatamente o cumprimento da palavra profética e que foi registrado posteriormente nas Escrituras a palavra que Deus trouxe por meio desses homens e que foi dita a Bíblia diz, e nós cremos, ela se cumpriu como foi dita e ela se cumprirá ainda como está dita e escrita para nós aqui neste livro e o que me chama a atenção e que eu acho que é útil para a nossa Escola Dominical este ano são dois entendimentos que nós podemos tirar e ver aqui no verso 19 primeiro é que atender a palavra de Deus é algo que se nós fizermos nós fazemos bem Pedro diz, olha a palavra profética se cumpriu e nós fazemos bem em atendê-la atender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus deixar que a palavra de Deus conduza os nossos passos e as nossas decisões é algo bom Pedro diz, vocês fazem bem quando vocês dão ouvidos a palavra de Deus vocês não estão fazendo coisa ruim, vocês não estão fazendo coisa má vocês estão fazendo bem, é um bom conselho que se dá para um filho que ele atenda a palavra do Senhor é um bom conselho que se dá para a esposa que ela atenda a palavra do Senhor é um excelente conselho que se dá ao marido que ele atenda e obedeça a palavra do Senhor ele diz, fazeis bem em atendê-la e o segundo ensinamento, por que eu faço bem em atender a palavra de Deus? Pedro nos dá a explicação por meio de uma ilustração porque ela é como uma candeia que brilha na escuridão é como aquela lanterna que dirige os seus passos quando você não enxerga nada diante dos seus olhos lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos já diz o Salmo 119, o verso 105 que nós sabemos de cor há muitos anos Deus escreveu a Bíblia para que ela seja um condutor para que ela seja um farol para que ela ilumine os nossos passos o Senhor Jesus já dizia que aquele que anda após ele e que atende as suas palavras não andará nas trevas mas pelo contrário nele estará a luz da vida a Bíblia Sagrada é um mapa da mina é um mapa do tesouro é um mapa que nos conduz e nos auxilia a tomarmos as melhores decisões neste mundo no qual nós vivemos e por que é assim? porque o texto diz que ela brilha como uma candeia num mundo tenebroso a palavra tenebroso ela é forte porque ela fala de um lugar que é muito escuro mas não somente de um lugar que é muito escuro mas de um lugar que além de ser muito escuro é feio e não tem um cheiro agradável é um lugar de destruição é um lugar de morte é um lugar de cadáveres é um lugar onde as pessoas estão perdidas e se perdendo cada vez mais a palavra de Deus é a candeia que nos ajuda como nos conduzir para sair deste lugar por isso que ele diz que ela é uma luz que brilha na escuridão até que o dia clareie e aqui Pedro nos dá uma palavra de esperança aqueles que fazem bem em atender a palavra de Deus e que fazem bom uso dessa lâmpada que nos guia no meio da escuridão conhecerão o nascer do sol porque ela nos dirige nessa direção na direção do nascer do sol e o nascer do sol é a volta do nosso salvador aqueles que não atendem a palavra aqueles que não ouvem a palavra eles estão perdidos neste mundo tenebroso escuro, fedido, perdido lugar de cadáveres e quanto mais ou quanto menos eles ouvem a palavra de Deus mais chafurdados mais para dentro dessa escuridão essas pessoas estão se encaminhando mas aqueles que tem a Bíblia na sua mão e a manejam bem e fazem bom uso dela eles sabem que ela os conduzirá para o dia que vai nascer portanto, qual o instrumento que Deus colocou nas nossas mãos para sabermos como nos conduzir num lugar de perdição a Bíblia sagrada os homens que compuseram a confissão de fé de Westminster eles tratam disso num capítulo que eles chamam de meios de graça ter a Bíblia na sua mão é você ter um instrumento que Deus te deu para que a graça de Deus seja operosa cada vez mais na sua vida ler as escrituras meditar nas escrituras obedecer nas escrituras é estar em contato direto presente e permanente com a graça de Deus com o favor que nós não merecemos mas que é colocado à nossa disposição ao alcance das nossas mãos ao sondar dos nossos olhos ao ouvir dos nossos ouvidos e ao sentir com o nosso tato alimentemos dessa palavra e essa é uma das razões porque junto com o programa da Escola Dominical este ano estamos publicando no nosso boletim no nosso site incentivando a igreja vamos ler a palavra de Deus todos os dias durante este ano ela é a luz de uma candeia de uma lanterna de um farol que brilha na escuridão e está às suas mãos vamos orar amém